Quando eu conversar com vocês, a gente vai conversar enquanto estiver com o nome das pessoas. Falando um pouco mais dessa relação, seguindo o nosso roteiro, sobre a política integral de saúde da mulher, como ela se articula, quais são os serviços e por que o direito humano é também um direito, a saúde reprodutiva humana é um direito. Então, diante da nossa lâmina, nós temos essa política nacional de atenção integral à saúde da mulher, uma grande conquista para nós e que ela vem trazendo diretrizes sobre a sexualidade, reprodutividade, melhoria da atenção obstétrica, do planejamento familiar, na atenção do abortamento, insegura e no combate à violência doméstica e sexual. E dentro desse tópico aqui, a gente teve uma atualização através da lei 8080-90, que é a lei do SUS. A lei do SUS, né? Exatamente. A lei orgânica da saúde, né? Exatamente. No artigo 7º, onde ele traz um novo princípio, que dentro desse atendimento às vítimas de violência sexual, ele vai fazer o acompanhamento, tanto psicológico, como cirurgias plásticas reparadoras das mulheres. Então, isso é um direito. É um direito, sim. Quais mais direitos, assim, a gente poderia... Nós temos também o direito da prevenção, o tratamento das mulheres que vivem com HIV e AIDS, que antigamente não tínhamos. os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e os cânceres ginecológicos. E hoje a gente vê esses programas realmente funcionando devidamente bem nos condição de saúde. Muito bem. Então, vamos continuar aqui, gente, discutindo. A gente quer fazer uma alusão também que hoje esse programa, né? Ele tem uma relação forte com o Dia Internacional. Foi dia 8, né? Sobre a referência ao Dia das Mulheres, mas também o Dia de Luto das Mulheres. E aí nós estamos apresentando para vocês uma frase bem emblemática, muito conhecida, que a Rosa Luxemburgo, que é uma russa que lutou por melhores condições de vida e trabalho, isso no começo do século XX, ela diz que quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? Então, lindo essa frase da Rosa Luxemburgo, a gente poderia trazer outras referências, ícones, e cúnicas aqui da luta política pelos direitos da mulher e a saúde humana reprodutiva também é o direito, que eu diria, é um direito humano que deve ser seguido, tá certo? E a gente também quer fazer referência aqui à diversidade, né? Aqui são algumas ferramentas, né? As blogueiras negras, as blogueiras feministas, né? Vocês podem consultar também, mas vamos voltar aqui para o nosso papo, né? E saber como é que está aí a comunicação em relação... Siga essa questão das perguntas. Continuando, Raquel, eu vou te chamar de Raquel, para a nossa proximidade e tal. Pode. Vamos falar um pouco, né? De como, já tem muitas perguntas aqui, é importante que nós façamos essa, digamos, essa resposta fluir, vamos comentar mais esse slide aqui, depois a gente vai para as perguntas, ok? Qual, assim, a gente não pode falar um pouco... Não pode, é angular o que se diz exatamente. É da lei, mas é da pena, porque é a pergunta âncora de hoje, tá, galerinha? Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, a gente já deu aí, a gente já deu, né, uma dica. A violência e saúde das mulheres, como é que isso pode ser, digamos, trabalhado na escola, né? Com a juventude, o que é a violência física e psicológica? Qual é o tipo de violência, né? Que a gente pode trabalhar em relação à saúde das mulheres? O que afeta a saúde das mulheres? O que afeta? Bom, eu coloquei aí nesse slide as violências que estão mais presentes na rede pública, que é a violência física e a violência psicológica. Diante do artigo 7º da lei 11.340, que ela foi titulada por lei Maria da Penha, certo? A violência física, ela vai ser estendida com qualquer conduta que oferece a integridade e a saúde corporal da mulher. É aquela mulher que apanha, é aquela mulher que chega com um trauma, um braço, é aquela mulher que chega com historiações. E o outro é a violência psicológica, que diante da lei Maria da Penha, ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. O que lhe prejudica e perturbe o pleno desenvolvimento, o que visa degradar e controlar as suas ações, o comportamento, as crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, a humilhação, manipulação, isolamento, a vigilância constante, a perseguição quanto mais, o insulto, a chantagem emocional que é feita, a ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir. Aquelas mulheres que muitas vezes ficam aprisionadas dentro das suas casas, né, pelo ciúme do marido, são aquelas mulheres que chegam a ficar com depressão, que tem a sua autoestima baixa por conta dos insultos do homem, né, do companheiro. E nós temos aqui para falar um pouco sobre os sinais e os sintomas dessa violência, né? Certo. Vamos aqui ver os traumas, os sintomas que você traz aí exatamente sobre essas violências que são cometidas as mulheres. E esse dia de hoje, no programa, tem essa referência, gente, do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, né, mas nós estamos fazendo essa referência no mês de março, um mês contra a violência de gênero, contra violência sexual contra as mulheres, todas as violências de uma forma geral. Vamos comentar rapidamente para a gente ter muito sentido. Pronto, vamos lá. Os principais sinais e sintomas da violência contra a mulher, eu já vinha falando, são traumatismo neurológico, as faturas ossos, os de cabeça, a insônia, a depressão, as infecções do trato urinário, que muitas vezes essas mulheres são violentadas e fazem relações à força, certo? Deformidades, tendência ao suicídio devido à depressão, muitas delas não aguentam a pressão e tentam o suicídio. Então, são vários queijos que chegam ao termômetro. Muito bem, gente, vocês estão vendo aí a problemática, que é, né, a questão da violência, o impacto da violência na saúde das mulheres. Nós vamos também ver com vocês, né, que eu pedi a não fazer aqui para sair o próximo slide, até, sobre os sinais e sintomas da violência contra a mulher no Facebook, e nós também estamos com o Facebook logado no Facebook, eu estou falando até um watch party aí, quem estiver ligadinho pode falar, né, muito bem, está aí, traumas neurológicas, faturas ossos, dor de cabeça, insônia, depressão, infecções do trato urinário, né, e fora outras questões, assim, relacionadas aos traumas psicológicos, né, que a gente vai falar depois. Vamos, então, saber o que essa juventude quer conversar conosco? Vamos lá, outras perguntas, muitas perguntas aqui chegando. Vamos lá, vamos olhar para aquela tela aí. Vamos começar, então, com a Escola de Educação Profissional, Valderval, canta lá em Pajara, a Isadora quer saber. Vamos lá. Quais são os direitos das mulheres que ainda não são reconhecidos? Existem alguns direitos, né? Por exemplo, só baixo, deixa aí, Ana Rosa, assim, para a gente poder ir. Quais são os direitos que não são reconhecidos? Existe algum direito, por exemplo, o feminicídio é um termo, que é condenado hoje? É. Existe, sim, a lei que condena o feminicídio, com o artigo 121, da lei de homicídio, que hoje é contemplado pela lei Maria da Penha também, não é? No caso, é o artigo 121, foi uma alteração que houve recente na lei, e ela engloba, sim, o feminicídio. E lembrando que o feminicídio, a lei, ela fala muito de gênero, no caso, o feminicídio, claro, voltado à mulher, mas também a lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada também ao homem. Em que condições ela pode ser aplicada ao homem? Ao homem, em relação, muitas vezes, vamos fazer, vamos ver que um casal que separou, e o homem, a mulher não quer voltar, e ela começa a fazer chantagem, não deixa ver o filho, causa danos materiais, mas é praticamente a mesma coisa em situações opostas, né? Então, nesse caso, o Estado, ele pode, sim, aplicar a lei Maria da Penha. Muito bem. Gente, vamos para mais perguntas. Tem alguma... A gente vai tentando ver o que... Netinha Castelo Branco, a Escolar de Sobral, do Programa Saúde na Escola, doutora Rogério Anen, que é a coordenadora do PSE, Programa Saúde na Escola. Nós temos o João Vitor, ele quer saber o que acontece quando uma mulher bate em uma outra, né? Essa agressão se classifica na lei Maria da Penha? Bom, para responder, eu vou ter que acabar falando que é Maria da Penha. Tem problema não, você pode falar, né? Certo. Então, vocês não copiem, nem colhem para receber... O prêmio. O prêmio no final. Bom, a lei Maria da Penha, ela fala em gênero, né? Isso. E o gênero, no caso aí, seria o gênero feminino, né? Então, nesse caso, se ela tiver uma relação, uma relação, tem que ter primeiro uma relação afetiva e familiar para que ela seja aplicada. Em relação a duas mulheres, será que nesse caso aí, que ela está perguntando, se for da mesma família, tiver alguma relação de intimidade familiar, violência acontecendo dentro de casa? Porque ela pode considerar também, se for, por exemplo, duas irmãs brigando. Ela pode considerar. Porque é uma violência dirigida a outra pessoa. Dentro da família. Exatamente. A polícia mostra, eu passei agora no slide aqui, aquela que mostra assim, a medida que as mulheres avançam, hoje avançam, elas vão aborrogando os seus direitos do trabalho, a educação, a liberdade de expressão. Então, vamos ver, uma em cada cinco mulheres, afirma já ser vítima de violência. E aí, a gente mais violência sexual, de gênero, o debate mundial. E o nosso estado do Ceará é o terceiro do Brasil, nosso estado do Ceará, é o terceiro, olha, Fortaleza, está no terceiro lugar de ranking de violência contra as mulheres. É um dado feito agora em 2017, até porque há muitas subnotificações ainda. Muito bem, vamos então para as perguntas, que há muitas perguntas, a gente quer falar em todo mundo agora que está em presente, está certo? E quem foi que escreveu aqui a delegacia especial, vamos lá então. Próxima pergunta, vamos alterar. Do Valfrido Teixeira, vamos alternar as perguntas. A Luísa pergunta, quando é registrado a queixa, a mulher tem sua segurança garantida? Ela tem sim sua segurança garantida. Como assim? Ela faz a denúncia, no caso, na Casa da Mulher Brasileira, onde está concentrada a delegacia da mulher, no estado, se for em outro estado, no caso dela aí, em outro ano interior, seria na delegacia de polícia, e o direito dela vai ser totalmente resguardado, porque será aplicado a medida protetiva de, até mesmo, de um período de afastamento entre ela e o companheiro, no caso. Certo. Então, ela procura a delegacia de polícia, para poder fazer essa medida protetiva, né? Exatamente. Já a escola Maria Torilene, o Vinícius, o Marcos, isso quer saber, feminismo é quanto a mulher quer ter, o mesmo direito que os homens, isso é feminismo? Vamos comentar, o Vinícius é importante essas dúvidas, né? Você pode comentar? Vamos lá. Não, ela está perguntando se feminismo, é quanto a mulher quer ter, o mesmo direito dos homens. O mesmo direito dos homens. É. Com certeza. Você acha que feminismo é isso? Ou é a luta pelos direitos? O leito da igualdade. O leito da igualdade. Diante a Constituição, nós somos iguais, carate à lei. Então, depois disso, Mas o feminismo, para além disso, só os direitos, os direitos na proteção, o direito da educação, mas também, a educação, a respeito, a oportunidade de igualdade. Vamos lá, então, continuar mais perguntas. Vamos lá. Raíssa Siqueira, do CSTi, Maria de Novos e Vasco do Céu, de Sobral, o Ceará, seja bem-vinda. Quantos e quais são os direitos humanos? Então, vamos falar um pouco sobre o que você está falando. Então, dos direitos humanos, a gente vai voltar aqui um pouquinho, a gente falou no início, é todo aquele direito, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, tudo isso é direitos humanos, que ao ser violado, nós estaremos, como é que posso falar, o Estado tem que resguardar, na verdade, esses direitos de vida, de liberdade, e é isso. Vamos lá, então, continuar mais nas perguntas aqui, que eu vou tentar colocar, a questão dos direitos aqui, dos direitos humanos, mais uma vez, só mesmo para fixar, sim, a Escola Luiz Felipe, da E. Sobral, sejam bem-vindos, vamos lá, a Cristine Linhares, a Guiar, ainda hoje ocorre a diferença salarial, entre o homem e a mulher, na empresa, infelizmente ocorre, e por que que isso ocorre, essas diferenças? A gente pode comentar rapidinho, a gente pode comentar, muitas vezes, é pela diferença de cargos, diferença de funções, muitas vezes, a mulher, às vezes, é muito frágil, para uma determinada função, às vezes, o homem acha, ai, não, você quer trabalho de homem, e ai, o que acontece, é que ainda ocorre, sim, essa diferença de salário, é sempre a mulher. Mas, se é um advogado, é possível a mulher, em que medida, ela pode se livrar disso, assim, denunciar? Existe, tem algum dispositivo legal, uma lei que iguale, né, nas empresas, ou isso é independente? Não, ainda hoje, tá... Então, é como aquela pergunta, né, é um direito descoberto, ainda, né? É um direito ainda descoberto. A igualdade, ela não, é um direito de fato, né? A gente tem os lacunas, né? As superenchidas, né? Muito bem, vamos lá, então, mais perguntas da escola, Tinha um caixa do banco, e sobrava o Laila, vamos, eu queria perguntar, se a gente alternar, tá? É Laila, muito bem, Laila, onde a mulher, né, para ajudar, após ter sido vítima de abuso sexual? Muito interessante, a pergunta. Muito interessante, a gente pode até mostrar um fluxo. Eu vou mostrar já, já, aqui, isso. Uma pergunta parecida, tem a ver. Certo, e tem uma pergunta também da Júlia, da escola de Sobral, qual é a escola? Dom Valfito Teixeira Vieira, somente a pessoa que foi agredida, pode fazer a denúncia, né? Pode, pode, a gente vai ficar vendo, tá bom, querida? Olá. Bom, eu vou mostrar aqui um fluxo de atendimento, ele é da entrada na unidade básica de saúde, na sala de atendimento, né, junto com os enfermeiros, ou então, o programa do PSF. que foi agredida pelo médico ginecologista, que junto, ele irá, ele irá fazer a aplicação do nosso protocolo de atendimento, né, às vítimas de violência sexual, que é do Ministério da Saúde, é um protocolo de atendimento em que a vítima irá tomar vacinas, fazer testes rápidos, e, em seguida, ela será orientada para ir a uma delegacia, ou então, a uma delegacia especial da mulher, específica só da mulher. Isso, se no interior não tiver, vai na delegacia de polícia? Não, vai na delegacia de polícia, e lá, né, ela faz a denúncia, e ela é, se tiver no interior, né, ela é encaminhada para o abrigo, onde lá ela ficará protegida contra o agressor. Muito bem. Gente, esse é um fluxo, como você deve fazer, né? Então, vai na Unidade de Báscoa de Saúde, sala de acolhimento, enfermeiro, a enfermeira, a equipe de saúde da família, tá bom? Ela atende, né, assistente social, ou gerente da Unidade de Saúde, ou posto de saúde, vai e faz o registro, né, as queixas, faz o relatório, o atendimento, o atendimento, né, e tanto o atendimento, quanto o quíquico, o acolhimento psicossocial, o atendimento para sentir, né, as queixas, e faz o registro, e orienta, para ir na delegacia da mulher, ou deve ser especializada, o fluxo está aí, tá bom? Vai ficar gravado. E depois, da delegacia da mulher, ela será encaminhada para a périce florence, onde será feita a visão de corpo de delito. Ah, muito bem. Pela delegacia especializada, ou pela delegacia de polícia. Aquela pergunta, somente a pessoa que foi agredida, pode fazer a denúncia? A denúncia. Bom, existem aquelas denúncias anônimas, né, mas o muito importante é que a pessoa faça a denúncia, ela tenha a coragem, né, de chegar e fazer a prova em denúncia. Muito bem. Ok. Então, é importante também, né, essa denúncia tem que ser fundamentada, às vezes a mulher tem medo, é, muitas vezes ela tem medo, isso pode acontecer, né, toda pessoa também faz a denúncia, mas com o apoio e com a sede da mulher, não é isso? Exato. Ou então, olha aqui, temos também lá a Lígia, a Ziri Lígia, ela tem uma pergunta, é, pergunta, né, esses terceiros, terceiros podem emprestar a ocorrência, em caso de violência, às mulheres próximas, ou somente a mulher pode? mesma pergunta. É a mesma pergunta. Tá bom, mesma pergunta, então a gente já falou sobre isso, parabéns, a Lígia, Lígia, a nossa mobilizadora lá, na Faculdade José do Norte também, nós temos aqui, o Everson Oliveira, nos casos de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, exatamente, ela permite ao agressor o pagamento de fiança, o princípio desse pagamento de fiança, não, né, tem que ser mesmo a punição, a punição, a punição, a prisão, a detenção, a detenção, exatamente. Muito bem, vamos então continuar aqui, gente, não esqueça de responder a pergunta ampla, qual o sentido da Lei Maria da Penha, né, e como é que isso afeta a saúde das mulheres? A Maria, na escola Maria Dorilene, vamos lá, gente, o tempo está passando, e tem muitas perguntas, que bom que vocês estão perguntando, a gente está comentando, o Renato Gabriel, ele diz, se as mulheres, tem o mesmo direito dos homens, e então, se houver um possível guerra, se houver um possível guerra, elas teriam que participar? Teriam. Se fossem convocadas, se fossem convocadas, com certeza, teriam. Olha aí, o Gabriel, o Renato Gabriel, não vamos querer guerra, não vamos querer a paz, mas, boa curiosidade aí sua, porque eu acho que, ele pergunta, porque nós somos homens, até porque, hoje em dia, nós temos muitas mulheres, na carreira militar, muitas, inclusive, enfermeiras, muitas profissionais, na área da saúde, mas, para ser fizesse, só são os homens, serviu, aí, é só os homens, muito bem, mas, vamos pensar na paz, e falar pela paz, guerra, no caso, elas poderiam ir para fazer os cuidados, nem a atenção na saúde. Vamos continuar, então, com as perguntas, muitas e muitas perguntas, aqui, vamos lá, na cena da Iprapaba, vamos ver aqui, bom, tem uma pergunta muito legal, lá da escola, Dom Valfe, deixa eu ver, de Sopral, a Tavila Rayane, Campos, a violência obstétrica, está ligada à lei Maria da Penha, certo, mas, vamos tentar ver, que essa, da escola, não quer dizer, a violência obstétrica, ela explica, o que é a violência obstétrica, também, né, a mulher vai submeter um parto, né, e aí, demora muito, não tem aquela assistência rápida, não, ela não está ligada à lei Maria da Penha, não está ligada aqui, tem outra lei, se você pode, tem violência obstétrica, tem, eu não sei aqui te dizer, qual é a lei, o nome, a identificação, mas tem uma, uma ligação, tem, tem, nos códigos de ética, de enfermagem, tem, tem, exatamente, tem, tem, é uma lesão, chega a ser uma lesão gravíssima, grave, mais grave, no caso, certo, muito bem, vamos entrar ali, mais perguntas, está chegando, aqui, vamos lá então, governador, a Valdemar de Alcântara, o Gil Pajara, a Viviane, a execução da lei Maria da Penha, abrange também as pessoas transexuais, abrange, em que sentido, assim, ela não abrange somente as mulheres, mas aqueles, aqueles que se sentem como mulher, está entendendo, que é o caso das transexuais, certo, então, até porque hoje, existe um dispositivo de que elas podem, ter um mundo social, social, isso já dá direito, já dá direito, a questão de, é um mundo feminino, digamos assim, vamos lá então, mais perguntas chegando aqui, Facebook, em ação, vamos lá, o nome da escola, é de Galinhares, parabéns, na escola de Galinhares, para os professores, que estão aí, participando, o diretor também, da escola, que está aí, no acompanhamento, deixa eu ver quem é o diretor, que a professora Carla, já colocou aqui, que é o diretor, professor José Alves, muito bem professor José Alves, parabéns pela participação da escola, a Vitória Silva, ela pergunta, a mulher, após a denúncia, terá um apoio psicológico? Sim, sim, na casa da mulher brasileira, nós temos, todo, todo esse grupo de apoio, serviço social, psicólogos, é um trabalho útil profissional, a gente está faltando agora, só a enfermagem, entrar na casa da mulher brasileira, para os atendimentos, e é interessante, que lá tem um abrigo, de 24 horas, onde elas ficam, enquanto, as 24 horas, enquanto elas são transferidas, para um abrigo mais distante, onde elas possam ficar, e lá também, o interessante, é que além desse apoio psicológico, elas também tem grupos, de trabalho, de trabalhos manuais, de manicure, tem outras formas, de fazer com que aquela mulher, ela não se sinta tão, dependente financeiramente do homem, então lá eles tem esse programa, e esses trabalhos, junto a essas mulheres, íntimas de violência. Muito bem, tem uma pergunta aqui, bem interessante, que eu estou procurando, eu lembro como, a indicação de uns, de uns filmes, para ver se a gente responde, que é lá, da região da Iviapaba, porque criar o feminismo, é isso, para que serve o feminismo, é uma coisa desse sentido aqui, o feminismo é um movimento social, que não é o jeito das mulheres, não estou tentando encontrar aqui, mas enquanto isso, a gente vai, vamos lá, para a próxima pergunta, enquanto a gente encontra aqui, está bom, a gente lembrando, está perguntando, qual o sentido da lei, Maria da Penha, vamos lá então, está certo, conversar, e dizer, com esse sentido da lei, Maria da Penha, não é só saber o nome da lei, próxima pergunta, lembrando, nós temos como, o WhatsApp, no Facebook, está certo, você pode também, replicar com seus amigos, e amigas, beleza, para que a gente possa, garantir, que essa informação, chegue a mais pessoas, e ela possa também ser, multiplicada, informada, porque a comunicação, a informação, ela tem, muita força, muito poder, bom, eu vou colocar aqui, depois a gente, ver essa pergunta, vamos lá então, a escola, Dom Valfito da Estreveira, Lídia, o que fazer, quando a mulher, tem medo de denunciar? Bom, nesse caso, a gente tem que tentar, conversar, conscientizar, para que ela, tome a decisão, muito bem, gente, olha, eu estou colocando aqui, alguns vídeos, precisamente, para responder, aquela pergunta, que, deixa eu ver aqui, para o Marqueiro, que é a pergunta, da escola, Maria Dori, Lênin, a Yasmin Vitória, perguntando, por que criaram o feminismo? Então, para todos vocês que estão assistindo, acompanhando, o feminismo, você quer falar um pouco, nós temos aqui, alguns filmes, sobre o feminismo, a sufragista, que está no Netflix, não sei, nem podia falar, a Malala, que é uma menina, que luta pelo direito das mulheres, é um estudo, porque no Oriente Comentário, não tem, o feminismo, she's beautiful, and she's angry, e tem outros filmes, na internet, o filme A Sufragista, vai contar, exatamente, que no começo do século, do século 20, essas mulheres, de classe média, começaram a, lutar pelo direito, a votar, entre os direitos iguais, depois aqui no Brasil, é que só na década de 20, que elas começaram a votar, a mulher não votava, os homens votavam, eram os homens, então, fica aí a dica dos filmes, está certo, para vocês assistirem, e conhecer mais, que o movimento feminista, é um movimento pelo direito, da igualdade, direito à saúde, à educação, direito a não ser violentado, direito a se expressar, antigamente, a mulher não podia sair, nem com uma calça jeans, né, que antes, das leis, que o marido, às vezes, não deixava, isso era um absurdo, dele, ainda pode assistir isso hoje, vamos então, gente, mais perguntas, estamos chegando, quase ao final do programa de hoje, Maria Torilene, CST, de Sobral, escola participante, do programa Saúde na Escola, a Iana Gonçalves, ela perguntou, por que o assédio, não é considerado crime, qual assédio, não é o assédio sexual, o assédio, é considerado crime sim, é considerado crime, certo, e o assédio, fala um pouquinho, sobre os assédios, né, bom, os assédios sexuais, hoje, ele está capturado, dentro do artigo, do código penal, é uma, uma tipificação nova, certo, e, e, para isso, o homem tem uma detenção, de um a dois anos, a pena, é muito pequena, então, nesse caso, pode ser pago a fiança, e ele se livrar, certo, mas, não é nem uma, é um, é, e, esse, o que não existe mais, é, o atentado violento ao pudor, porque ele foi englobado, pela definição do estupro, que antes a gente tinha, o atentado violento ao pudor, e dentro dessa, dessa lei, que teve essa modificação, veio esse artigo 216, do código penal, não, é do código penal, que vem trazendo o assédio sexual, é porque, assim, o nosso código penal, ele é muito antigo, então, assim, quando há uma modificação, eles não modificam, vão modificando, por, né, de crimes, um vão englobando os outros, e o problema, é que sempre ficam lacunas, e daí, depois, é que eles vão adequando, e cobrindo, essas lacunas, e seus juristas, exatamente, a classe política, não tem esse projeto, se está anúncio, por exemplo, a lei Maria da Penha, ela não envolvava, a vítima, transexual, ela veio, englobar agora, e isso, como é que não foi, um deputado, um educado, é, esses projetos de lei, que são criados, até mesmo, pela, pela luta, né, dos trans, e aí, é criado, o projeto de lei, entre votação, e aí, depois, se torna, se torna, né, há uma modificação, dentro do código, bem, gente, olha, é importantíssimo, né, a gente conheceu, eu estou colocando alguns slides aqui, falando, quando digo não, é não, né, do carnaval, agora teve até, inclusive, vamos falar, aqui, sobre o assédio sexual, teve uma forte campanha, né, não é não, né, daqui, novamente, não é não, né, o movimento Me Too, também, foi um movimento que, agora, muito segundo, para a sede, a gente vai se discutir, isso na sala de aula, para criar um direito a respeito do outro, né, respeito humano, adversidade sexual, enfim, vamos lá, então, mais perguntas, estamos chegando, só falta 10 minutos para acabar o programa, e já tem muita pergunta ainda, vamos lá, o álbum Renato, né, da escola Maedolilene, do CSTI, Maedolilene, lá em Sobral, em que foi inspirada a lei Maria da Penha, muito interessante, eu acho, muito interessante a lei Maria da Penha. É, a Maria da Penha, é, nossa conterrânea aqui, era do Ceará, Ceará é isso, ela era, ela foi uma farmacêutica, casada com outro farmacêutico, e que, é, em mil, em 1983, ela sofreu o primeiro, é, é, a primeira tentativa, né, de violência física, né, ele, ele a deixou para a Atlético, depois de alguns tiros que ele deu nela, e depois, é, houve uma demora muito grande no processo, nos procedimentos processuais, para que ele fosse a julgamento, ele chegou a julgamento, foi condenado, no final, ele conseguiu um recurso e cancelou o seu processo, né, a sua pena, e pediu um novo julgamento, e nesse novo julgamento, ele foi condenado novamente, a uma pena bem mais alta do que a primeira, eu não estou recordando muito bem, mas, no fim de tudo, diante de tanto protelar, devido aos recursos que nós temos dentro da, do direito, ele acabou apenas, é, passando, só, é, eu acho que foi só, deixa eu ver o que, quer dizer que o Estado, foi, o Estado demorou muito, né, a reconhecer a lei, e ele passou pouco tempo preso, veio com pouco tempo, e isso causou uma revolta nacional, uma revolta muito grande, a gente, por exemplo, tem, eu já fiz um curso sobre direitos humanos, eu podia contribuir com isso também, que a, você falei, Maria da Penha, ela foi reconhecida, foi fora do Brasil, né, foi fora do Brasil, você pode dizer que foi as Cursas Interamericanas, Direitos Humanos, que, é, nós temos as Cursas Internacionais, você pode falar melhor, porque eu, mas temos as Cursas Interamericanas, Direitos Humanos, temos as Cursas Europeias, Interamericanas, e Defesa dos Direitos Humanos, eles formalizaram essas comissões, né, que é Interamericano dos Direitos Humanos, que você falou agora, Interamericanos, e aí foi formulada essa denúncia, e aí, eles, é, eles chegaram a solicitar informações, naquela época, o governo brasileiro, e nunca recebeu nenhuma resposta, e por conta disso, o Brasil, ele foi condenado, internacionalmente, em 2001, de pagar uma indenização, no valor de 20 mil dólares, essa maré da penha. Interessante, gente, ó, existe essa Cursa Interamericana, que trabalha dos Direitos Humanos, lá, no nosso continente, no continente americano, norte, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, e qualquer pessoa pode acessar o site da Cursa, né, da Cursa, também, e da Comissão, então, a Cursa e a Comissão, Direitos Humanos, inclusive, em Sobral, teve um caso emblemático, foi o caso da Amirão Chimenez, né, sobre a, a, a questão da violência, dos direitos humanos, para as pessoas que têm problemas de, é, problemas, de doença mental, né, o governo de funcionamento é assim, ok? Mas, é um debate, uma que, que faz parte também, a, o aluno, aluno, aluna, é o Clutenberg, que é heróis, não é isso? Da escola Maria, do Lilene de Sobral, o que vocês acham que eu posso, que eu posso ser, fazer, por ser menor de idade, deveria fazer, se presenciasse uma agressão contra uma mulher? Muito interessante, incluindo o seu percurso, você como menor, ele pode fazer a denúncia? O que você, como advogada, que dirige isso? Olha, eu já presenciei um caso desse, eu já presenciei um caso desse, em que um filho, ele correu imediatamente a delegacia, e denunciou, e foi valido, e foi válido, a polícia chegou até o local, e realmente houve a prisão. Muito bem, o que é uma pergunta muito bonita, interessante, porque, a compreensão de você é, é um iniputável, você não pode ser imputado, legalmente, pelo, pelo, pelo ECA, né, pelo, o estatuto da criança do adolescente, mas que você tem voz, a criança tem voz, né? Tanto é, que hoje em dia, as crianças, elas já participam de audiências, no caso, de, nos casos de, alienação parental, tá falando assim? Alienação parental, alienação parental, muitas vezes, as crianças, elas já participam, né, das audiências, e, os juízes já conversam com as crianças, assim, e apagam o poder. O Liviar, na mesma escola, a Maria Doria, ele agende, ele pergunta, uma pessoa menor, pode responder, por esta lei, né? menor de idade, se uma pessoa menor de idade, né, ele agredir uma mulher, ela agredir uma outra mulher, ela pode responder, segundo a lei, vai dar pena, né? atinge, Vasconcelos, depois a gente vai ver os meados, sobrar o Ceará, né, se sobrar o Ceará, Francisca Larissa, é isso? Laysan. Lã? Laysan. Laysan. Isso pelo, diretamente, ela pode ir, diz que 180. Diz que 180, gente, olha aí, que legal, vejam aí, a gente, também pode ser, faz, exatamente. Mas, mais uma vez, vou colocar aquele fluxo aqui, que você traz, Que é um fluxo bem interessante, para mostrar, a importância que tem de, algo por saúde, fazer, esse registro, é a violência física, né? Isso aqui é a violência física, né? Ok, então, continuando, gente, falta três minutos, para acabar o programa, vamos lá, Netinha Castelo de Sobral, a escola, Letícia Paula, pergunta, quanto tempo, o homem passa na cadeia? Isso vai depender, ou não? Bom, vai depender da pena, que ele faz, porque dentro da lei maria da pena, nós temos agravantes, atenuantes, e aí vai ser dosado a pena. Ah, certo. Vai ser dosado, a dosagem, depende do tipo de, o tipo de agressão, que ela sofreu, tudo isso, vai contribuir na dosagem da pena. Muito bem. Muito bem, gente, vamos então, é, é, começando aqui, né? Mais uma vez, conversando com vocês, olha, tem um live lá, que a culpa é do tabu, né? O tabu também, tem um tabu, que é o preconceito, né? Às vezes, de não denunciar, enfim, vamos lá. Para a última pergunta, na verdade, que muitas perguntas vão ficar em aberto, para o programa, da escola Luiz Felipe, de Sobral, Ceará, pergunta, Ana Gisele, Silvan Souza, por que a sociedade, mesmo com a autor das mulheres, ainda tem uma visão tão machista? O que você acha? Isso é tão cultural, né? Foi muito, ainda é muito cultural ainda, isso aí, esse machismo, vem de muito tempo, que a gente acha que faltou mais discussão, na escola, nas escolas, de homens e mulheres, de homens e mulheres, exatamente, com certeza. Muito bem, então, gente, chegou muitas fotos aqui, está chegando muitas fotos, perguntas, né? A lei vai lhe dar a pena, a Brandt, só as mulheres, a gente já respondeu isso aí, a Brandt, você já deu o exemplo, tá? Uma pergunta do Renato, né? No bairro do Renato, uma mulher abusada, e ficou grávida, como é o procedimento, com essa gestação, entendeu? Bom, nesse caso aí, a gente, ela é levada ao hospital, né? É feito o atendimento, né? Ela pode recuperar o posto de saúde, e assim, nós temos a lei do abortamento, né? Hoje em dia, né? Ela tem o direito, nesse caso, se ela for, no caso, estuprada, Ela pode decidir. Violentada. Isso, você tem serviços já no sul, que faz esse atendimento, né? Tem gente falando, somente, né? Mas não existe pedido, assim, e é feito, é. Porque um, não é o procedimento, eles pedem uma, não, antigamente, assim, faziam. Hoje não conhece, não? Não. Mas precisa do registro, boletim de aborreço, de aborreço, sim. Muito bem, gente, olha a informação. O Francisco Wesley, da Silva, da Escola de Galinhares, a escola que está chegando, o Mochero, bem-vindos aí, bem-vindas, ele pergunta, se um criminoso que cometeu atos de feminicídio, é libertado e volta a cometer crimes de feminicídio, novamente, a segunda pode ser mais rígida? Pode ser mais rígida, e ele volta a cometer crimes de feminicídio. Bem, tem muitas respostas da perguntância aqui, gente, todas, né? Então, vamos finalizar aqui, bom, já tem aqui os ganhadores, é isso, tá? Ah, uma pergunta, para finalizar, a Emily, do Wolfrey, a lei Maria da Penha, diminuiu o índice de feminicídio? Não. Como assim? Porque ela está em pouco aplicada, ou porque ela... aplicada, ela é, o negócio é o seguinte, é porque, ela ainda está sem, pelo menos, é... meu Deus, assim, ela hoje em dia, é, hoje em dia, ela está sendo, trabalhada aí, cada vez mais. Tem que ser divulgada também. Mas ela também tem que ser divulgada, e trabalhada nas escolas, é muito importante, é muito importante ser trabalhada, porque poucas pessoas conhecem a lei, né? Muito bem. Gente, fechando aqui, só um último, mas tem uma pergunta aqui, da Edgala Linhares, que é da Milena Vitória, e a Elverline, por que a sociedade ainda, culpar as mulheres pelo início do assédio, por conta das suas vestimentas, né? Exatamente. É uma questão muito cultural isso aí, né? Mas como a gente se rompe com isso, né? É. Existe uma lei que protege as mulheres, se é que as mulheres se vistas com um shortzinho, e aí vem o pessoal, o fio-fio e tal. O que a gente tem é sobre assédio, né? Isso é assédio, né? Isso é assédio. Então, pode denunciar. Pode denunciar. Certo. Muito bem. Vamos lá, para finalizar, gente, nós temos a pergunta. Quais os serviços de referência em atendimento à violência contra a mulher? As delegacias especializadas, as delegacias, a professoreta feitora do lado do Cariri, né? Da RF. Exatamente. Ah, é. Exatamente. Eu vejo ainda pouca gente saber que existe a Casa da Mulher Brasileira. E dentro da Casa da Mulher Brasileira, hoje, o problema é que ela só tem aqui dentro da capital. Aqui no município de Fortaleza. No interior, claro, tem as delegacias de polícia. Mas aqui nós temos concentrado, dentro da delegacia da mulher, nós temos concentrado lá a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Juizado e a Delegacia. Tudo pelo disco e denúncia. O 180. 180, gente. Nota aí, 180 e pá, né? Liga. Vamos lá, então. Para finalizar o nosso programa, porque ficou muitas perguntas, a gente fica aqui em aberto para um outro programa, a gente pode estar puxando também. Vamos lá. Os ganhadores de hoje, tá certo? E depois eu queria que a Ana Rosa fizesse aí, passasse os slides, que eu passei para vocês na live do Facebook, tá? Para ficar a imagem lá. Ok, vamos lá, quem foram os ganhadores de hoje? Mas os ganhadores foram, vamos lá, a Escola Dom Valfino Teixeira Vieira, na Clara, entendeu? Vamos lá. E quem mais? A Escola de Garminhares, também lá em Sobral, a aluna Maria Clara Buquerque também respondeu. Todos respondeu corretamente. A gente fez aqui o Luiz Felipe, da Escola... Não, a gente está instando a Luiz Felipe. A Escola Luiz Felipe, desculpa, lá de Sobral, Alice Brito de Lima também foi a ganhadora. Os três ganhadores, é isso? Então, eles disseram, qual o sentido da Lei Maria da Penha que você podia responder para a gente? Pronto, o objetivo da Lei da Maria da Penha é coibir, a gente tem um... uma lâmina aí... Certo. Que é coibir e prevenir a violência de gênero ligada a um contexto familiar e doméstico, ou em razão de relação íntima, de afeto, que resulte, dentre outros fatos, a morte, a lesão, o sofrimento físico, sexual, e psicológico e o dano moral patrimonial, que é o que a gente discutiu aqui muito, mas sobre, né, a parte da violência física, psicológica, que a gente já citou aqui, que são as maiores... do maior tipo de... os maiores tipos de violência que são causadas nas mulheres ultimamente. Certo. Muito bem, então. Então, para finalizar, muito obrigado pela participação. Eu queria que você falasse da sua mensagem aí, alguma informação mais para os nossos ouvintes. A mensagem que eu gostaria de deixar é que as mulheres, elas não tenham medo de denunciar, porque os seus direitos estão protegidos. Certo? Então, denunciem e diz que os 180. Então, gente, né? É um processo sigiloso, então, vale a pena denunciar. Muito bem. A gente quer agradecer a sua participação, doutora Raquel, Paula Raquel, mas como Raquel, né, agradecer e deixar o convite para mais uma vez aqui na nossa web rádio, na nossa web rádio, no nosso canal de comunicação digital, para ser a saúde, ok? Mas fiquem de música, fiquem de programação, de reprise, o nosso canal, ele tem uma programação de reprise, você pode acompanhar, tá certo? Essa programação, 24 horas no ar, nós temos uma programação aqui que o canal fica aberto para quem quiser fazer o acompanhamento das nossas, da nossa comunicação, como nos vídeos também, nós vamos pedir para vocês se inscreverem, nós temos um canal no YouTube, tá certo? Você pode inscrever ao Web Rádio Agi, o S, você se inscreve, tem acesso a todos os nossos vídeos, né, que estão lá postados para que vocês possam replicar, enfim, e fazer essa comunicação girar, ok? Então fiquem de música e até o próximo programa.